É um espumante que elaboramos por método tradicional com duas variedades de uvas, Pinot Noir e Chardonnay, que se adaptaram muito bem aqui na região da Serra Gaúcha e que se destacaram não só no Brasil, mas no mundo também. O espumante é um produto para momentos de lazer, momento de prazer, também vai bem com acompanhamento de algumas carnes, algumas refeições, mas aqui no Brasil com esse clima quente, então é um produto que pode tomar gelado e que dá para apreciar momentos bons da vida. O áudio se fazia tudo ali dentro do... ... ...